Fala, gente! O vídeo de hoje é mais um Tente Não Rir, e vocês já sabem que ele tomou choque. Agora ele vai aparecer. Vamos acabar com esse termo. Que isso, boneco? Vamos revelar quem é o Celso. Posso revelar? Posso revelar? Fala, Celso. Quem quer saber, levanta a mão. Ai, mostra que eu tô nervosa já. Diana e Katia, atira aqui. Vamos revelar o... Ai! Ele virou um caneta vermelho! Ah, não! Nossa, eu esqueci que eu tava no Tente Não Rir. Em plena luz do dia, essa cachorrinha, ela atravessou a mão ali. Ela realmente escolheu o alvo, um pão de forma, e saiu na sequência. Cara, eu tô tentando me arrumar, me arrumar pão. Mami, grava cantando A Caminha do Brega. A Caminha do Brega. É bom demais. Eu não vou te pôr. Nossa, eu vou te pôr. Eu amo a grande família. Dinheiro. Mulher. Duas só. Que babaca! Ai, que bem! Páginas de Instagram? Páginas de Instagram? Que? Espanhol? Ai, tadinha. Já me chamam enfiando o tempo todo nos comentários. O cara já vai ficar pendida também. Eu nunca sei se isso é coisa boa ou coisa ruim. Tadinha, não se faz. Que véio louco. Dizem que se colocar seu nome ao contrário, ele vira nome de uma deusa. Ai, eu não ri. Eu esbocei o sorriso. Ei, chapo. O senhor quer ajuda o senhor aí pra pegar? Quem tem uma perna só, pode dirigir cá? Diz que ele vai cair, por favor. Não, ele vai cair. Tadinho do cavalo. Olha o louco, gatinho. Olha quem tá presenciando ali, ó. Olha quem tá presenciando ali, ó. Ei, Brutinho. Mil reais. Por exemplo, se tu ganhar, dá pra fazer alguma coisa ainda, não? Dá, pô. É muito idioma. Ah, mentira. Saudades, Free Firezinho. Caraca, o tamanho do cachorro perto do Pintcher. Ó, os cachorros não tem muita noção do próprio tamanho, né? Ai, cara, isso é uma precisidade. O cachorro minúsculo. É o Gru naquela parte do filme. Isso só porque eu tava testando ele. A cara da mulher, meu Deus. O cara não sabe nem o que que tá lendo. Mas como é que me bota esses velhos gaga pra comandar o Brasil? Os caras não conseguem nem ler. Não deve ser boa coisa. Justo nós quatro. Nós cinco com a Laura. Então hoje é melhor contar oito, porque a leitura vale por três. Fora, que merda. Gente, vício também. Olá, qualquer um no Brasil. O pedido que você tem e ninguém sabe. É o Gabigol? Pô, minha mãe e as pessoas mais próximas, assim, meu irmão, me chamam de Bi. Eu sou Bi. Bem-vindo ao Bali. Uma girafa. Eu acho que eu acho que eu vou achar de verdade. Eu achei genial essa blusa. Parece muito. Eu não consigo lidar com o Manoel Gomes das coisas, cara. Muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. É sério que o Lula falou isso? Achei o Grifoldo. Esse programa é dourado. É um tesouro nacional, velho. Isso porque é um jornal, né? Imagina se não fosse. Ele é mudo mesmo, não parece. Ô, budinho, de quem você é fã? É Big Peter. É isso. Mano, é por isso que eu não assisto esse programa. Eu ia morrendo o tempo inteiro, não tem como. O cara tá montando no Shrek. Primeiro no jogo de 300%, mano. Porque Shrek é amor. Por causa de o que é? Capim Santo com limão. Eu adoro esses sucos veganos. Suco vegano? O que é o suco com carne? Ah, leite. Leite não é vegano. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegar meu telefone. Que gato. Ai, que lindo. O que você tá fazendo com esse animal? Nada. Eu perguntei ao cão. Ai. Pô. Chaves e... Ah, mano. Eu tô rindo de tudo que tiver Chaves. Acho que esse gato veio com algum defeito. Ih, fedido. Fedido tá podido. Por que que girl não pode ser gato aí, ó? Olha esse esquadrão aqui. Essa legião, esses vingadores aqui. Primeiro que tem o Batman junto com o... Tudo do mesmo universo. E tem esse reforço também aqui, ó. A maior de todas. Queen. Adoro esse apelido. Cara, ele é manoteu na terra de Godá. Sensacional, velho. As garotas me chamam assim. Me chamam também. Corintiano. Corintiano? Aí é de escape. Aí ele pegou no ponto fraco. Retiro que você disse. Tudo tem limite. Frases que até o diabo treme. Vocês tão vendo, né? Ai, ele dançandinho. Parece uma dancinha do TikTok, né? Mas incrível ele fazendo isso com um óculos interno. Oi, gente. Tudo bem com vocês? O vídeo já vai continuar. Mas antes é aquela pausa pra gente falar da Blaze. A Blaze é um site de jogos online. Onde você se diverte. E ainda por cima, pode ser com dinheirinho no bolso. Mas antes de tudo, a plataforma é apenas pra maiores de 18 anos. E você vai usar dinheiro de verdade pra jogar os jobs. Então, precisa de responsabilidade, hein? Você precisa depositar dinheiro pra jogar na Blaze. E pra isso, você pode usar o Pix. Ah, e as retiradas da plataforma são simples e rápidas. Não tem pegadinha. Pessoal, tô aqui no Limbo. O mais novo jogo da Blaze. O Limbo lembra até um pouquinho Crash. Só que aqui temos o foguetinho, né? E pra jogar é muito simples, pessoal. Basta você colocar o valor que você quer jogar. O multiplicador que você quer atingir. E clicar em começar o jogo. Eu gosto de colocar valores baixos e multiplicadores altos. Bora lá, pessoal. Hoje eu tô confiante. Então, vou colocar 97 vezes. Então, bora colocar 100 reais e começar a jogar aqui. Foi. Bora lá. Lembrando, né? Que tem que cair 97 ou um número maior. Pra eu conseguir ganhar e multiplicar esse dinheiro. Bora, 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 bora. Vamos lá, foguetinho. Sobe, você me faz. Você me sobe, hein? Bora, 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 bora. Tô confiante ainda. Tô confiante. Tô jogando. Vamos lá. Eita! Sabia! Eu acertei o time ali. Eu fiz assim, ó. Agora vai dar. E deu certo, gente. Tô muito feliz. Sério, não tem como ficar feliz assim, né? Bati a minha meta de hoje. Tá bom já. Então, eu vou parar por aqui. E tu não vai se esquecer, hein? Quando for se cadastrar, utilize o meu código JANELA pra ganhar um bônus de depósito total que pode ganhar até mil reais na sua conta da Blaze e mais 40 rodadas grátis. Legal, né? Então é isso, pessoal. Se divirta com a Blaze e bora voltar pro vídeo. O seu local preferido. Opa, beleza? O seu colo. Eduardo? Opa, eu mesmo. E aí? Tudo certo, mano? Eu até... Eu cancelei a corrida, velho. Você vai pra H. Queria que você me levasse no lugar preferido seu aqui de BH, velho. Motel. Pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer lugar. Leva ele pro mato. Tem que ser o seu preferido que eu vou pagar, fechou? Devagarão, mano. Nossa, olha a força. É nóis, ó. Tamo junto. Chegou aqui, ó. Chegou? Infelizmente, tive que pagar o motel. Pediu uma janta e ganhou um banqueche? Aqui, tinha uma carne, pegou e a carne sumiu. Será quem foi, meu Deus? Ai, cheiro de farinha. Que lindo. Gente, ele tem um sorriso... Daquelas crianças demolhadas, né? Se um cara deixe o Coringaixo comigo no elevador, eu ia ficar com muito medo. Eu ia rir. Eu não ia possui. Mano, eu juro que você entra no elevador e o pessoal tá rindo desse jeito, eu comecei uma crise de riso junto. Não tem como. Ô, irmão, você não vai no andar? Não, é? O Defante é muito engraçado. Eu tenho uma máquina do tempo, irmão. Ah, caô. Bora, bora. Chega aí. Bora, bora. Máquina do tempo que leva pro deserto? Não conseguiu uma máquina do tempo no governo federal. Ah, não foi de crack. Ai, para, velho. Para, para, para. Você ter me enganado e roubado minhas bolas. Ai, que horror. Mas eu consegui tudo. Moto, moto. É igual. A véia vai infartar. Tadinha da véia, vai tomar um cagaço, ela vai tomar um cagaço. Eu lembro disso. Muito devagarzinho aí. Devagar, tem que ficar em cima. Nossa, vai tomar um cagaço. Devagar. Tomara que a TV fique intacta. Tem que ficar em cima. Ai! Toque, toque, Didi. Eu sabia! Eu lembro que eu trollava meus amigos na escola quando a gente ia pra sala de computador. Da hora, gostei do efeito. Ai, que bonitinho. Amor, o rapaz da Globo. Você conhece esse rapaz da Globo aqui? Ah, Globo? Ele é igual do Big Brother. Pô, Big Brother que o Defante ia ser irado, tá? Ia ser da hora. Eu não sei o que eu tenho nada, amor. Amor, olha aí, cara. Amor. 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 Ele é muito cara de pau, velho. O que aconteceu? Fala agora, Lula. Ali no final da igreja ali, ó. Lá no fundo da igreja. E a GTA ainda, tá? Que dizem que é o Juju que é violento. Esse é o tipo de RP que eu participaria. Isso sim que é RP, galera. Isso sim que é RP, galera. Que notícia inusitada. Eu já vi no cinema o Gato de Botas, mas agora a gente traz pro nosso telespectador o Gato com droga. Em primeiro lugar, o Juju me recebeu. Nossa, progadilho, bosta, cara. Eu gosto muito da senhora. O que aconteceu durante esse processo eleitoral do primeiro turno? Olha, Faustão, desde o começo... É o que eu tô dando a castelo. É assim, ó. Essa criança tá sofrendo já a dor de um chifre. Que lindo. Ele tá quase chorando. Ele tá sentindo a música. Juju. Ele tá começando a rir do nada. Um grandão comendo o outro. Ai, gente, que delícia. Não, tá. Não, que pena. Por quê? Não, não, por nada. Eu só gosto de ver o grandão, né? Epa! Lá ele! Adidas. É não binário. Aides? Não é Adides. É Aides. Mãe, tarde, senhor. Meu nome é... Gato apocalíptico, né? Você acha que é a letra de uma música? Não é. Só rabiscou. Mas, ó. Eu não consegui entender muito bem. É, como é o nome disso? É... Will or May, né, velho? Meu Deus! Como que ele chegou nesse raciocínio? Que bonitinho, cara! Eu ri muito no cinema com isso. Eu ri muito no cinema com isso aí, velho. Baqueira! A Raluca depois da calma. Tadinha! Só porque é monstro não pode amar. Ficou pena. Será que ele é do mal, esse bicho? Ai, vai dar merda. Vai dar uma merda. Eu tô sentindo daqui que vai dar uma merda. Não. Sério, tio do barrigão? O cara tá por... Au! O cara tá por completamente o vídeo, velho. Aí! Meu Deus! O blusão ainda existe. Só porque quebrou coquinho na cabeça? Quebrou a cabeça? Ovo de Páscoa. Eu queria um desse agora. É assim que eu imagino o inferno, senhoras e senhores. Isso é um pesadelo. Eu não sei nem o que falar. Ah, não. Uma pizza. Não. Eu me comportei com esse cara. A pizza, não. Ai. Eu acho que a empresa tinha que dar outra pizza. Ele tá juntando. Tu não vai comer isso, senhor. Pelo amor de Deus. Ai, se eu fosse o dono da pizzaria, eu dava... Ele juntou e vai comer. Que horror. E fica então com a imagem do Cristiano Ronaldo pra gente lembrar e prestar a nossa solidariedade, a nossa homenagem a ele. Cristiano Ronaldo? Cristiano Araújo, meu Deus. Araújo. Meu Deus, ela matou o Cristiano Ronaldo. Esse aí não engravida mais. Ei. Essa foi a melhor transição pela internet. Então vende e faça uma plástica. Mano, você é droga? Não. Porque só de olhar o seu robô eu já fiquei dependente. Nossa, a menina humilhou ele e do nada ele lançou uma cantada. E eu vou dar moço de Cristiano. Tadinha. Tá na vergonha, se você tá doido que eu morro pra pegar minhas coisas. Não, foi o Jô que falou. Foi o Jô que falou, mano. Nada, nada fora da realidade. Que que falou, pô? Piu. Não, não é bom. Pessoal, você vê lá, cadê as cenas do vovô, meu primo, ou disso? Hum. Hum. Nossa, é bom. Ah! Pesado, senhor de pesada, hein, senhor de pesada? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não, eu sou ladrão. Nossa, ele tá tirando de fininho. Pro que gato é esse? Pro que gato é assim, né? Eee... Famoso papo fechou o olho tudo igual. Fechou o olho tudo igual, mano. Ele tá gostando, hein. Imagina quando olhar pra trás. Ah, o Tadinho. O que você acha da treta do Haluca com o Digo? O que é o Haluca e quem é o Digo? Cara, quem não tá nessa bolha não faz ideia, mano. Você ficou conhecendo o que aconteceu com o Xeric Humano e com o Haluca? Não conheço nenhum dos dois. As pessoas são muito desatualizadas dessas notícias. Isso daí é pecadinha. É, como você definiria um ser humano decente? Com caráter, né? É, princípio, hipatia, todas essas coisas. E por que você acha que o Haluca não consegue ser humano? Meu Deus. Porque ele já tem um nome louco, né? Já tem um nome louco, combina com maluco, Haluca. Mano, eu achei genial esse último vídeo. Porque é legal você ver o pessoal de fora que não tá muito na internet, né? Que doido. Curtiu muito se a gente não rir, deu bastante risada. Também muito choque e muito choque injusto também, né? Mas vale a pena. Nossa senhora. Cara, eu sinto que eu não consigo tancar nenhum vídeo que tem um Manuel Gomes. Eu sempre vou rir. O João achou meu ponto fraco. E agora eu nunca mais vou parar de levar choque. É isso.